Então vamos lá, hoje aqui quem me acompanha é o Lucas Bello do Wikimovimento Brasil. Prazer, um bom dia. Pra vocês não enjoarem de só me verem aqui em cima dando um monte de informações pra vocês. E a gente chegou na metade da Wikicom Brasil 2022, então vamos se preparar para o nosso dia de hoje, tá bom? O que vem pela frente. A gente vai ter duas palestras de palestrantes convidados daqui a pouquinho aqui no nosso auditório. A gente vai falar de desinformação política e de negacionismo histórico. A gente vai ter também várias sessões de apresentação ainda hoje, então a gente vai ter um painel de glance, a gente vai ter um painel de Wikimedia contra a desinformação, a gente vai ter uma apresentação de literácia de dados, um projeto também científico, acadêmico, Wikiletters. A gente vai ter o Belepedia, cadê o Arthur aí? Ah, o Arthur ali, ele tá animadaço pra apresentação dele. É isso aí, pessoal. E a gente também vai ter uma apresentação sobre experiência de usuário no Wikloves Monuments, que é um projeto também super especial que tá acontecendo nesse momento. A gente vai ter encontros temáticos também, então vocês já viram aqui pelo nosso espaço que temos cantinhos bem interessantes para essas conversas mais informais, tá? Então a gente vai ter o encontro de incidência política com a Amália, acho que a Amália já tá por aí também em algum lugar. Então o pessoal das organizações do Conhecimento Livre, não deixem de falar com a Amália aqui também. A gente vai ter o encontro dos verificadores e supressores das Wikimulheres e também o Projeto Mais Teoria da História. O pessoal chegou em peso aqui, então por favor apareçam lá para conversar com eles. Bom, pessoal, acho que... É... Elaborar o seu programa de educação também, né? De acordo com o seu próprio contexto universitário, enfim. E também como ter equidade de conhecimento no Brasil a partir das plataformas Wikimedia. Então são capacitações bem interessantes hoje. A gente também segue com as nossas discussões estratégicas. Então a gente vai pensar sobre como receber novas pessoas contribuidoras do nosso movimento. A gente vai falar sobre a redefinição de papéis e responsabilidades aqui também. E, por último, também a gente vai conversar sobre o futuro da Wikimedia com a Mariana Skander, que está acompanhando aqui a nossa programação. Então agora, Lucas. Agora sim, minha vez. Bom, pessoal, hoje a gente vai conhecer os vencedores do Wikiconcurso, Wikloves e Espírito Santo. Foi um Wikiconcurso que aconteceu durante três meses, então as pessoas que mais contribuíram serão premiadas hoje. Acredito que o Rafael vai fazer essa premiação. Não sei se ele está por aí. Ah, sim. E a coisa mais legal disso é que a gente vai conhecer essas pessoas em carne e osso. Até então, as experiências que a gente vinha vindo eram experiências online. Então a gente vai poder conhecer esses participantes hoje. E esses vencedores estão aqui entre nós. em seguida, teremos uma sessão cultural com Contos do Mundo, com o grupo Mauaca. Será um grande espetáculo. A Erika, se você puder mencionar sobre... O Mauaca vai fazer uma interpretação maravilhosa aqui para a gente. É de verdade um espetáculo que eles prepararam especialmente para a nossa conferência. Então espero que todos vocês participem aqui com a gente. Eles fizeram toda uma curadoria para o repertório deles, o repertório em licença livre. Essa é uma sessão que vai ser gravada, vai ser disponibilizada no Wikimedia Commons também. Acho que ela representa bastante o espírito da nossa comunidade. Não só pela questão do licenciamento, mas também pela temática que eles colocaram em todo esse repertório, trazendo vários cantos do mundo, trazendo, enfim, vários ritmos sonoros aqui para trazer a nossa brasilidade. Então fiquem com a gente aqui para a sessão cultural também hoje mais tarde. Em seguida, teremos o nosso encerramento e nesse momento teremos uma surpresa. Infelizmente, não posso dar spoilers. A própria definição de surpresa, né? Exato. Confesso que será muito legal e vocês vão gostar bastante. Em seguida, teremos um jantar, comida livre, free. Vai ser na pizzaria Paulinos, descendo a ladeira aqui, a gente pode ir juntos, virando a esquina. Então estão todos convidados a estarem participando nesse jantar. Exatamente. Então essa é a parte da nossa integração social aqui também no nosso evento. Vocês viram que a gente trabalha bastante, a gente fala de coisas muito sérias também, mas, enfim, estamos aqui também em espaços informais que são tão importantes quanto. E aí vocês podem conferir a nossa programação completa naquele mesmo link, tá? A gente deixa o QR Code aqui. Por favor, tentem manter também os horários das sessões. Vocês sabem que a gente está aqui com o tempo bastante corrido. Se vocês perderam algum objeto aqui nas dependências do Git, a nossa equipe de... Qual o pessoal que fica? Credenciamento. Aqui ao lado, eles estão disponíveis caso vocês tenham algumas dúvidas em relação a objetos perdidos, tá? Exatamente. E se alguém encontrar algum objeto também, vocês podem anunciar no grupo do Telegram, enfim, a gente dá um jeito e ninguém se perde, todo mundo se acha. Eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram... Não, Telegram, não. Facebook e LinkedIn. Arroba WM do Brasil. Temos a nossa hashtag oficial, Wikicom Brasil 2022. Peço que vocês façam publicações e sigam a gente nas nossas redes. E a gente segue também com as nossas várias fotos aqui ao longo do evento. É só reforçar com vocês o pedido para carregar as suas fotos no Wikimedia Commons. E a gente tem essa categoria para vocês fazerem isso, tá bom? Então, Wikicom Brasil 2022 Photographs. Em seguida, teremos mais fotos. Faremos uma foto em grupo, pontualmente, meio de e-mail, no pátio. Então, todos vocês estão convidados. Exatamente. Então, ontem a gente fez uma foto em grupo do primeiro dia. A gente vai ter uma foto em grupo do segundo dia também. Então, por favor, pontualmente, meio de e-mail, lá no pátio. Tá bom? Logo antes do almoço, a gente se reúne para marcar esse momento também. E, por último, deixar aqui os nossos agradecimentos a todo mundo que colaborou. Esse é um evento que, nitidamente, feito a várias mãos. Agradecer à Fundação Wikimedia, o Goethe Instituto de São Paulo, que nos recebe tão carinhosamente aqui, o pessoal do NIC BR, o pessoal do CGI também. E, falando em CGI, a gente já pode começar, então, a nossa primeira sessão aqui do dia com a Bia Barbosa. Então, eu só vou descer rapidinho aqui. Vou chamar a Bia. Lucas, muito obrigada por me acompanhar aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia de hoje. E continuem aí nessa animação, que está maravilhosa essa conferência. Obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.